Oi galera, tô de volta e hoje eu vim falar sobre uma coisa que eu amo Livros e Nova York Pra vocês que não sabem, agora no final do ano eu vou viajar com a minha mãe A gente vai visitar Nova York pra passar o Natal, enfim, o final de ano E como o ano passado eu também fiz um aquecimento durante o VEDA pra viagem da Disney Esse ano eu tô fazendo um pequeno aquecimento aqui no canal Pra vocês se prepararem já pros vídeos que vão ver de Nova York E a primeira coisa que eu pensei em fazer foi justamente juntar o tema do canal com a viagem Enfim, fazer esse mesclado de livros pra ler que tem como tema, falando de fundo, a cidade de Nova York Existem vários, eu já li uma infinidade de livros que tem como cenário de Nova York Não consegui lembrar de todos eles, na verdade não importa porque eu separei alguns dos que eu mais gosto O primeiro livro dessa lista na verdade é uma série, que é a série Gossip Girl A série de livros, bem como a série de TV, se passa inteira em Nova York E Nova York tem um papel muito fundamental durante a história Uma das séries que eu acho que é mais descritiva, assim, sobre a cidade Foi a primeira série de livros que eu li que se passava em Nova York Que me deixou com esse sonho, essa vontade de conhecer a cidade Toda a história ali da Serena, da Blair, de todos eles Se passa na cidade de Nova York e tem visita a vários pontos turísticos da cidade Central Park, milhares de coisas acontecem Enfim, gente, desde que eu li aquele livro quando eu tinha, sei lá, 12 anos Quando eu comecei a ler, 12, 13 anos Eu quero muito conhecer a cidade Então acabou se tornando um super sonho aí pra mim E que agora eu finalmente vou conseguir realizar A segunda série de livros dessa lista é a trilogia Que não é mais trilogia, agora é série mesmo Instrumentos Mortais, que começa lá com Cidade dos Ossos A história da Clary e todo o submundo acontece em Nova York Também é uma série de livros que tem a cidade como pano de fundo E que acaba sendo bem descritivo com relação aos lugares em que as coisas acontecem É muito legal revisitar com outros olhos, com esses olhos mais míticos a cidade Enfim, apesar da série não ser lá essas coisas e eu gostar mais de peças infernais Ainda tem a cidade como pano de fundo e eu acho que isso por si só já me deixa bastante satisfeita Outro livro que também se passa nessa cidade maravilhosa é o Diabo Veste de Prada Na verdade, meu primeiro contato com o Diabo Veste de Prada foi através do filme com a Anne Hathaway e a Mary Streep E aí eu resolvi ler o livro depois de alguns anos Eu ainda prefiro o filme, mas o livro é muito legal E também tem toda essa coisa de moda e Nova York Enfim, muito estilo, muita coisa muito legal E apesar da gente não ter tanto esse panorama da cidade de Nova York No sentido de visitar pontos turísticos e ter essas coisas de menção a lugares específicos dentro do livro Ainda assim tem o pano de fundo de Nova York E toda aquela vida da metrópole americana que a gente tanto conhece através da cultura americana É uma coisa que acaba criando uma coisa no nosso imaginário E por último, um livro que não se passa em Nova York Mas tem muitas menções a Nova York e até uma visita rápida a Nova York Que eu resolvi colocar nessa lista foi Mocacins e All Stars da Clara Savelli Não é segura pra ninguém que eu amo muito esse livro Eu adoro a Clara Beijos, miga! E apesar do livro se passar inteiro na Califórnia A personagem principal veio de Nova York E existem várias menções da cidade ao longo do livro E em algum dado momento a gente acaba visitando com ela essa cidade Eu gosto muito de ver a cidade através dos olhos dos personagens Porque eu acho que isso também ajuda a construir o nosso imaginário, etc A visão da Julie é muito legal porque ela fica comparando, traçando comparativos o tempo todo E aí quando a gente finalmente entende a cidade pelos olhos dela também tem uma coisa muito bacana E aí fica a dica Bom, essas são as minhas dicas sobre livros que tem Nova York como plano de fundo de hoje Se vocês conhecem mais algum que vocês acham que vale a pena leitura Deixem aqui nos comentários pra gente ir fazendo um bem bolado E não deixem de se inscrever no canal pra acompanhar os vlogs de viagem Que vão vir durante o mês de dezembro e de janeiro Não sei se eu vou conseguir editar e publicar tudo enquanto eu estiver viajando Vou tentar Mas de qualquer maneira vocês podem ficar ligados aí Porque os vlogs de viagens não tem muito dia pra acontecer E se vocês estiverem inscritos vocês vão receber tudo no feed de notícias E se inscrevam também porque toda segunda-feira tem vídeo novo E semana que vem tem mais Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Um grande beijo e até semana que vem